Bom dia, amigos da Rádio Educadora de Conceição. Olha, estamos vivendo o Augusto Lilás, uma campanha desenvolvida pelo governo e prefeituras para a conscientização sobre a violência doméstica contra as mulheres. Isso é importante, mas há um tipo de violência contra as mulheres tão grave quanto a ofensa física e que é pouco falado, nada falado. É a violência institucional, ou seja, a violência do poder público ao negar às mulheres assistência à saúde. Muitas não têm acesso a uma consulta especializada, a um exame, outras com muitas dificuldades para fazer uma cirurgia. Há mulheres que, neste momento, estão há meses ou até há anos esperando uma consulta, um procedimento cirúrgico, um exame. Há incontáveis mulheres que não têm acesso sequer a um ginecologista no serviço público. Muitas não resistem a tanta negligência e perdem a vida pelas violações praticadas pelas prefeituras e governo. Falta uma política pública de saúde para com as mulheres. Isso sem falar na falta de assistência social, que tantas sofrem, principalmente mães solteiras, descasadas ou abandonadas, passando graves e grandes dificuldades para nutrir e criar os seus filhos, muitas delas solitariamente. Inclusive, sem condições de pagar um botijão de gás ou um aluguel, sofrendo pela fome e pelo desemprego. Nessa pandemia, isso foi agravado pelo fechamento das escolas e creches públicas, que, aliás, continuam fechadas, mesmo estando tudo já aberto, inclusive a escola particular, escola e creche particular, e há muito tempo dificultando o acesso das mulheres ao trabalho, porque não tinham e não têm com quem deixar os filhos para ganhar o sustento deles próprios e de si mesma. Só a mulher que precisou da saúde pública ou da assistência social pública e não foi atendida, é que sabe o quanto isso é doloroso, humilhante, violento, comprometendo, inclusive, sua dignidade e sua vida. É muito lamentável que o Augusto Lilás não fale sobre isso, porque a violência institucional contra a mulher é hoje, como sempre foi, algo que traz consequências terríveis para as mulheres.